Estou de volta aqui com o nosso BG, agora com o nosso quadro Fala do Especialista. Tem visita especial hoje aqui no nosso estúdio. A gente está recebendo a veterinária, a Bruna Mendonça, a doutora Bruna, que vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre maus tratos a animais. A gente teve um caso recente, no final de semana aqui em Rio Preto, doutora, de um cãozinho aí, de dois cães que foram envenenados. E aí a pessoa que envenenou, o que é um bandido, né, porque a gente não pode nem falar que é gente, teria pegado um pedaço de pão, colocou chumbinho dentro e também cacos de vidro e acabou jogando ali na residência, no quintal da moradora. E aí os cãezinhos dela acabaram comendo. A gente teve a informação que passaram mal. Eu não sei nem se um acabou sobrevivendo. Mas, enfim, a respeito desse assunto, até porque são frequentes esses casos, não só com cães, mas com gatos também, que a gente vê até com muita frequência, né, porque o gato, ele é mais roeiro, digamos assim, ele sai, ele passeia mais também, ele come qualquer coisa que às vezes você oferece. O que a gente pode fazer? A gente que é um tutor, a gente que tem um bichinho em casa, tem algum sinal, um primeiro sinal, assim, que a gente nota que o animalzinho foi envenenado, que ele comeu alguma coisa que ele não devia? Boa tarde. Boa tarde. Tem sim, tá? Então, ficar sempre atento. Se o animal está apresentando alguma incoordenação motora, convulsão, vômito, diarreia, o animal às vezes chega a salivar bastante, espumar a boca. Então, são alguns sinais aí que o proprietário precisa ficar atento com o animalzinho. E você estava comentando algo importante conosco aqui também, antes da gente entrar no ar, que às vezes não é nem o veneno que alguém joga, nesse caso foi o chumbinho, né? Que as pessoas conseguem comprar normalmente, nos pontos aí de venda, mas não é nem o chumbinho somente. Até produto de limpeza que você tem na sua casa, plantas também podem ser prejudiciais aos animais, a gente tem que redobrar a atenção. Sim, tá? Sempre fica atento. A gente acha que pensa em veneno, a gente pensa aí, veneno pra pulga, carrapato, butox, famoso butox, barragem que a gente taca no quintal, a gente pensa em veneno de rato, chumbinho aí, tá? Mas temos outros perigos dentro de casa. Então, a gente tem produtos de limpeza, detergente, água sanitária, sabão em pó, alguns tipos de plantas que isso causa intoxicação nos nossos animais. Medicações também, que às vezes o proprietário usa algum tipo de medicação e acaba deixando sofá, mesa, tem aquele animalzinho um pouquinho mais sapequinha que acaba pegando, derrubando no chão e comendo. Então, isso tudo pode sim causar intoxicação nos nossos animais. Que planta, por exemplo, doutora, pra gente explicar melhor pra quem tá em casa? Ó, uma planta que muita gente tem aí em casa, muitas pessoas têm, samambaia, lírio. A samambaia? A samambaia, tá? Dama da noite, então são algumas plantas aí que a gente precisa ficar atento aos animais. Assim como a gente tem cuidado com as nossas crianças em casa, a gente também tem que ter cuidado com os nossos animais. Então, se possível, deixa essas plantas um pouquinho mais altas, não deixar na beira do animalzinho ali, principalmente animais filhotes que fuçam mais, mexem mais as coisas. Então a gente tem que deixar atento. Produtos de limpeza também, não deixar a beirada ali no chão, na altura do animalzinho, sempre em armários, algum quartinho com a porta fechada. No caso desse agressor aí que jogou o pedaço de pão com caco de vidro e chumbinho dentro, eu volto a falar que é uma tamanha de uma crueldade sem fim, né? É revoltante, realmente. O que o chumbinho e o caco de vidro causa no cãozinho ou no gatinho, quando ingerido também, pra gente esclarecer de uma maneira melhor pro nosso público? O chumbinho, ele é um anticoagulante, então ele causa hemorragia interna, tá? Então, se a gente, caso a gente não conseguir socorrer esse animal, tá? Rápido, ele sim vai morrer com hemorragia, tá? E o caco de vidro, ele vai cortando todo o animalzinho por dentro. Então, é, a gente precisa agir rapidamente num caso desse. E aí o tutor, ele leva o animal o mais rápido possível pra uma clínica veterinária. Tem algo que a gente possa já fazer em casa pra prestar um primeiro atendimento? Ó, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de produto que o animal ingeriu, tá? Porque muitas pessoas aí tem em casa o carbão ativado. É bom, é bom, isso ajuda, tá? Mas depende o produto. Porque às vezes se é um produto mais forte, que passa ali queimando o esôfago do animal, se a gente faz alguma coisa em casa, esse animal vomite, isso vai piorar a situação. Então, na dúvida... Na dúvida, age o mais rápido possível, tente ele pegar algum tipo de amostra. Se você viu que o animal ingeriu, tente pegar um pouco de amostra e levar consigo junto com o animal no veterinário o mais rápido possível, pra ele ser atendido. Você recebe muitos casos, assim, na clínica que você trabalha aqui em Rio Preto, doutora? Infelizmente sim, tá? Semanalmente? Acontece com frequência? Como que é? É, muito. Muito, tá? Então, assim, a gente sempre orienta os proprietários, fica atento. Às vezes o proprietário que gosta muito de passear com o animalzinho na rua. Fique atento, se o animal está na coleira, não deixe ele ficar fuçando, em mato, no lixo das outras pessoas que a gente não sabe o que tem ali, tá? Não fica comendo coisas nas ruas. Evite soltar o animalzinho pra passear na rua sozinho, sem coleira. Animal precisa passear sim, mas na coleira, tá? Com guia. Porque às vezes ele vai fuçando em alguma coisa e pode estar ali com veneno ou algum outro produto. E até pro produtor também, porque muitas vezes você é surpreendido com o veneno jogado na sua casa, no seu quintal, alguém que realmente às vezes não gosta de você, faz por vingança e quer descontar. É uma covardia, né? Quer descontar ali no bichinho ou se sente incomodado pelo bichinho, pelo latido do cãozinho, pelo gatinho também que vai ali na sua casa. Como que a gente se protege também? Porque o animal fica solto no quintal. Você não pode ficar de olho também 24 horas, porque tem o período noturno, tem a noite, não dá pra gente ficar atento. Mas como que a gente protege também os nossos pets contra esses agressores, contra quem joga alguma coisa aí no nosso quintal? E infelizmente a gente tem esses tipos de pessoas que fazem mal aos animais, que não entendem nada, né? Que são seres ali inocentes. O que a gente pode estar fazendo? Os gatinhos que têm acesso aí à rua, tentar ter lá este ambiente, então não deixar o animal ter acesso à rua, acesso às casas das outras pessoas. Às vezes colocar uma tela ali no portão também, às vezes evitar que a pessoa jogue alguma coisa na sua casa. Animais que latem muito, às vezes é ansiedade, estresse, então tentar passear um pouquinho mais com esse animal, enriquecer o ambiente dele com produtos que a gente tem hoje no mercado, tá? Que ajuda na ansiedade, pra ele ficar um pouco mais calmo, vamos dizer, pra gente ajudar. Isso mesmo. Bom, aproveitando que você tá aqui, só pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, doutora. A gente tá num período que tá mais fresquinho, o clima não faz aquele frio danado aqui em São José do Rio Preto, porque não faz mesmo, né? De repente, duas, três vezes aí por ano, a gente tem um frio de lascar, mas por exemplo, tá mais fresquinho agora, tem algum cuidado especial também com os pestes nesse período, porque eles acabam sentindo também essa diferença na temperatura, né? Nesse clima mais seco também, tem que hidratar os bichinhos, dá mais água também. Como funciona? Ó, lembrando que, como nós também humanos, os animais numa época dessa mais friozinho, eles então ingerem um pouco menos de água, se alimentam um pouco menos. Então, incentivar com o animal, ele beba mais água, seja com sachês, às vezes com água, colocando mais vezes água fresquinha pra ele se hidratar, tá? Mantém também o animalzinho aquecido, às vezes aquele animal que vive pro lado de fora de casa, ali no quintal, colocar casinha, caminha, cobertores pra ele ficar um pouco mais aquecido. Temos aí hoje também as roupinhas, tem bastante animais que gostam de roupa, então ele fica aquecido. Importante, a vacinação. Então, a gente também tem a vacina da gripe, fazer a vacina pro animal ficar seguro numa época dessa. Mesmo não estando tão frio, não tá friozinho, mas uma roupinha também é indicada, até pra aqueles cãezinhos que são idosos, né? Sim, principalmente, porque a temperatura deles baixa um pouco mais rápido do que os animais adultos. E os filhotes também. Então, a gente tem que sempre ficar atento e ter o cuidado um pouquinho maior, com os idosos e com os filhotes. E notou alguma coisa de diferente no seu pet? Busca um profissional também da sua confiança. Isso, é muito importante. É o primeiro passo, né? Sim, com certeza. Antes da gente dar algum remedinho ou fazer qualquer procedimento. Doutora Bruna, obrigada pela sua participação. Obrigada. Aqui no nosso Balanço Geral. Valde sempre. Obrigada.